Tu tens o que eu preciso para ser perfeito Não és o que vês, mas sim como eu te vejo Eu sou aquele que te busca só por um beijo E tu és o que eu sempre quis e agora encontrei-te Por isso ama-me como se me fosses perder Procura-me como se nunca me tivesses tido Eu ganho como se fosse desaparecido